A jornalista Sirene Mioto, como trabalho de conclusão do curso de comunicação social, escreveu o livro Rádio Selinauta 50 anos, ondas que unem o sudoeste do Paraná. Para isso, ouviu muitos personagens importantes para a criação do rádio aqui na região. Entre eles, o gaúcho de Três Passos, Otávio Routili, o responsável pela implantação de oito emissoras do Paraná, entre elas as colmeias em Pato Branco e Francisco Beltrão. Quando eu estava na rádio Três Passos, eu fui ao rio requerer, fui nove vezes ao rio para requerer. Ah, então quando o senhor morava em Três Passos, o senhor viajou para o rio? Quando eu morava em Três Passos, eu fui ao rio sete, oito vezes, requeri cada vez de ir lá e deixei o encarregado, era da companhia Byton, o que vendia o aparelho. O que vendia os aparelhos? O que vendia os aparelhos, eu deixei ele encarregado para ele acompanhar sempre. Para acompanhar o processo, para ver se tinha saído ou não, né? Eu fiz uma firma, né? E requeria as emissoras de Pato Branco, Toledo e Beltrão. Ele comprou o terreno no Morro da Cruz e construiu a primeira torre para a transmissão da colmeia que entrou em operação oficial em julho de 1954, depois de testes iniciais. Três meses, no mínimo, eu botava ela no ar, de madrugada, né? Para testar? Para eles conferirem lá no rio, né? Ah, tá, para conferir. É. Tá, e daí quando começou a programação, o senhor chegou a apresentar o jornal, né? É, nós tínhamos o jornal falado das 12h15 ou 12h30. O rádio chegou ao sudoeste do Paraná junto com os colonizadores, como meio de comunicação e desenvolvimento. O fluxo migratório para a nossa cidade e região acontece muito entre as décadas de 40, 50, 60. Então, eu estou falando de uma região que ainda, naquele contexto, era muito isolada. As rádios mais próximas que nós tínhamos eram em Chapecó e em Porto União. No documentário sobre a vida de Frei Policarpo, produzido pelas jornalistas Marilena Xossiá e Caroline Paim, Frei Policarpo fala da compra da então colmeia dos proprietários originais. No começo, quando eu cheguei aqui, então o Frei Honorato e o Frei Inocêncio éramos os três, e eu éramos os três padres franciscanos. E como o Otávio Rutile e o Francisco Nuberto Bonner, que eram os donos da Rádio Colmeia, que interesse de vender, nós manifestamos o desejo. Rutile conta que impôs uma condição. Um dia o despesito de quem deu, é só se eu comprar a Rádio União de União de Vitória, eu te vendo. Aí ele intermediou o negócio. Então, quando o senhor conseguiu a liberação da Rádio União da Vitória, quem pagou foi o Frei Policarpo, a igreja, e o senhor cedeu a rádio... Ele que entrou em contato com a rede paralela de emissões de Curitiba. Pegou o preço, combinou todas as condições, aí ele pagava e me dava para mim. E o senhor passou a direção da colmeia em 57. 57. Frei Nelson Rabelo, também no documentário, fala dos objetivos da compra da colmeia pelos franciscanos. Eles diziam e pensavam que com o rádio, eles podiam fazer um trabalho de pastoral melhor e abranger melhor toda a região aqui do sudoeste. Então foi assim que adquiriram a emissora, né? Depois da aquisição da colmeia, os freios mudaram o nome da emissora. Quando houve, então, aqui na cidade, uma visita da imagem de Nossa Senhora, eles mudaram o nome da rádio para Selinalta, que quer dizer navegante do céu. Selinalta, navegante espacial. Agostinho Seleski, empresário do setor, fala no documentário sobre o espírito empreendedor de Frei Policarpo. Frei Policarpo é muito astuto e requereu outra concessão de rádio para Pato Branco, porque era 1520 a colmeia, depois de Selinalta, e passou para 1010. Para não perder aquela frequência entrando um outro e pedindo abertura digital para concorrer, ele pediu outra rádio para Pato Branco, que saiu a rádio Pato Branco. Frei Policarpo, Francis Canamente, cuidava dos aspectos burocráticos em Brasília com muita humildade, ficando até dias esperando soluções para as demandas da emissora. Outra oportunidade foi que, em mais de 31 dias, em Brasília, até a rádio ser registrada no Tribunal de Contas, que era muito difícil assistir até a reunião onde foi registrada e aprovada, porque senão a gente vai embora, aquilo fica tudo parado de novo, né? Desde o início, as emissoras de rádio instaladas aqui na região tiveram um papel fundamental para o desenvolvimento nos mais diversos aspectos, mas sempre foram companhia e elo entre as famílias. Seu Darcy Milman, que mora no bairro sudoeste em Pato Branco, nos mostra seus aparelhos. Este tem mais de 70 anos. Seu Darcy nasceu em Pato Branco, mas muito novo, foi para Inéas Marques com seu pai, servidor do DER, transferido para aquela comunidade. Para saber notícias da família, escutava a rádio Selinauta. Meu pai tinha que saber notícias dos meus parentes, irmão dele que ficaram aqui, da mãe dele que ficava. Então era através do rádio. Eram poucos que tinham o aparelho que era movido a bateria. Eu botava a bateria de 24 de um lado e controlava com pedra do outro lado, né? E eu ia sentado atrás ali, guiando a aguinha, né? Eu tinha que levar num dínimo, que tinha um dínimo que carregava essa bateria, né? Mas era sofrido. Aí a minha mãe tinha que chegar em casa, minha mãe tinha que costurar a roupa, porque andando no cavalinho, na aguinha, aquele líquido da bateria pegava na roupa da gente. Aí era só remendo na roupa de tanto carregar a bateria. Para resolver esse problema, seu pai entrou na conversa de um grupo de ciganos que passou por lá. Aí meu pai se interessou por um rádio à luz, mas na verdade era a luz porque tinha uma lâmpadazinha num canto dele aqui que acendia. E meu pai deu o rádio que ele tinha por o rádio do cigano, que era a luz, eles iam à luz, mas ligado na bateria, mas a luz era da bateria para clarear. Aí que virou em praga de uma vez, porque daí cada semana tinha que levar a carregar, porque aquela luz ficava acesa, né? Negócios à parte, o rádio era motivo de reunir a vizinhança. Vinha gente longe, porque naquele tempo era de carroça, vinha de a cavalo, né? Porque não era tudo que tinha, e meu pai tinha esse rádio, então não era qualquer um que tinha um rádio. Porque a bateria, ela era dez vezes mais cara uma bateria daquela do que o rádio. Desde aquela época, seu Darcy é ouvinte incondicional da rádio Selinalta. Tenho mais dois rádiozinhos pequenos ali dentro, né? Até rádio com toca-fita daí. Mas é tudo na Serenalta.